5, 4, 3, 2, 1 Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim A essência mais pura daqui, a minha paz É, meu amor, a pontinha que a gente levou Estão apaixonados? 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 Eu te amo com todo o meu ser Quer ser a minha esposa? Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim Pode crer meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Peraí, vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar Eu tenho um Deus que cuidar de mim Eu tenho um Deus que já fez em mim O seu milagre Livro lindo que eu nem cheguei a ver Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo É a nossa família Cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada Ele me deu valor Mudou minha história E me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Do que eu possa imaginar Deus está cuidando de mim Nos detalhes, cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Eu prometo Pode contar comigo sempre Tem brinquedo esclareado pela casa toda Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Marei de várias escadas como giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não é a mesma Oh, Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Mamã madeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente Correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Ser herói de alguém E melhor ainda Eu te amo, pai Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado Direito da rua A casa que tem Mais flores é dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pelas janelas Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Você está crescendo mesmo Feliz aniversário Feliz aniversário Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Apaixonou? Apaixonei Você apaixonou? Apaixonei também Com certeza Uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa Mas em claro Só você e eu Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano Outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo E um pescar de olhos Te vi crescer Meu pedacinho de céu Eu vejo Deus em você